Tudo bem com você? Apesar da pandemia, apesar do miliciano que governa o Brasil, vamos continuar na luta, tá bom? Não esmoreça, cabeça erguida, fique de pé, levante a poeira. Legal? A luta continua. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano e por toda a vida. A luta pelos direitos humanos, a luta pela igualdade de gênero, a luta a favor do povo pobre, de um país para todos, não pode parar e não vai parar nunca. Depende muito de você. O nosso canal é isso que você acabou de ouvir. Um resumo da TV Resistência Contemporânea. Nós chegamos essa semana a 109 mil inscritas e inscritos e precisamos chegar aos 110 mil num tempo menor. Por isso a gente conta com você. Não esmoreça. Não se deixe levar. Lembra dessa frase? Das nossas avós? Vamos continuar na luta. Nós vamos trazer uma notícia importante. Eu quero começar com uma pergunta. Quem é o bandido? Nessa história da chacina de Jacarezinho, mais uma chacina no Rio de Janeiro, mais uma chacina no Brasil das elites do atraso, eu pergunto para você. Quem é o bandido? Quem é o meliante? Escreva. Os comentários estão aí para isso. Vamos escrever e vamos debater. Gilberto, por que você começou com essa pergunta? Jacarezinho, como qualquer lugar do Brasil, ou qualquer comunidade das cidades grandes do país, moram pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, velhos, velhas, crianças, jovens. Só que nessas comunidades, historicamente, moram as pessoas mais simples, os trabalhadores que mais trabalham, as trabalhadoras que mais trabalham. A zona sul do Rio de Janeiro não existiria se não fossem as pessoas do Jacarezinho. As elites do Rio, a classe média branca do Rio de Janeiro, explora, principalmente, as trabalhadoras domésticas, as empregadas domésticas que saem do Jacarezinho. Os vigias de banco são do Jacarezinho. Os trocadores de ônibus, os motoristas de ônibus, são do Jacarezinho. São trabalhadores e trabalhadoras. Aquelas e aqueles que mais trabalham. E não trabalham apenas oito horas por dia. Trabalham doze, quatorze horas por dia. E se você pegar as mulheres, elas trabalham muito mais do que isso. Porque as mulheres, normalmente, têm dupla, tripla jornada de trabalho. Trabalhadoras e trabalhadores. Ninguém está aqui negando que não exista o tráfico de drogas. Que também tem na zona sul. A zona sul alimenta o tráfico de drogas do Jacarezinho. Semana passada, a polícia entrou com uma operação gigantesca, contrariando uma ordem do Supremo Tribunal Federal e provocou uma das maiores chacinas da cidade do Rio de Janeiro. 29 mortos até agora. 29 mortos até agora. E as investigações preliminares estão mostrando aquilo que eu tenho dito aqui. Nem todos estão ou estavam envolvidos com o tráfico de drogas. dos 29, 9 pessoas. Dos 29 que foram executados, 9 nunca tiveram uma única passagem pela polícia. Para terminar, eu vou te mostrar agora o tweet, a reação, a palavra do presidente da República do Brasil. Bolsonaro festeja a barbárie e felicita a polícia do Rio pelo banho de sangue no Jacarezinho. Bolsonaro postou um tweet na noite deste domingo parabenizando a polícia do Rio pela chacina na favela de Jacarezinho ocorrido na última quinta-feira. No texto, Bolsonaro trata os moradores da favela mortos no massacre como abre aspas traficantes que roubam, matam e destrói famílias. Ocultando que 9 dos 28 na realidade são 29 assassinados não tinham processos criminais. Eu pergunto novamente onde está o bandido? Nessa cena toda, nessa questão toda que nós estamos falando aqui agora que revolta qualquer pessoa que tem o mínimo de discernimento onde está o bandido? escreva para a gente debater. Se inscreva no canal precisamos do teu apoio um forte abraço se puder seja membro seja membra estamos com 130 membros e membras esta semana a gente vai anunciar uma live apenas para membros e membras as lives vão continuar dezenas de lives abertas ao público em geral mas esta semana a gente vai anunciar uma live exclusiva para membros e membras para a gente levar notícia mas também para conversar com as membras e membros da TV Resistência Contemporânea obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau